Olá, amigos da Power Inc, tudo bem com vocês? Leandro aqui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que bastante gente nos pergunta. A gente deve operar com ou sem indicadores? O que é certo? Bem, isso é uma pergunta bem interessante. Ela não é uma pergunta simples de se responder, até porque o mercado não tem o que é certo e o que é errado, tem o que te dar resultado. Se você é uma pessoa que vai estar operando com base em indicadores, tudo bem? Agora, você tem que saber que se talvez você está com dificuldade de ter algum resultado por uma série de indicadores que você está usando, se você encontra divergência, se você às vezes não consegue visualizar o que o indicador diz, porque um aponta uma coisa, o outro aponta outra, talvez você deva reconsiderar ter a quantidade que você tem de indicadores na tela. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou com um gráfico aqui, apenas com o comportamento dos preços, eu só estou vendo as barras. E às vezes, para me ajudar, eu faço o quê? Eu boto uma média móvel de 21 períodos. O que ela me fala? Apenas uma coisa. O comportamento médio dos últimos 21 períodos, ou seja, 21 candles, com base nos fechamentos, porque eu uso uma média móvel exponencial. Então, basicamente, médias móveis servem para te dizer a direção que o ativo pode tomar. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu quero saber a direção que o ativo pode tomar, quando a média móvel estiver apontando para baixo, eu vou procurar fazer o quê? Vendas. E eu vou procurar um ponto para realizar minhas vendas. Então, aqui eu posso marcar suportes importantes para tentar realizar minhas posições nos suportes. Agora, o que aconteceu a partir desse momento aqui? Esse candle aqui. O que ele fez? Ele fez a média móvel inclinar para cima. Eu vou fazer o quê agora? A partir desse momento, eu não procuro mais vendas, eu procuro só compras. Por quê? Basicamente, porque a média do comportamento do mercado mudou. A maior parte das pessoas está buscando comprar. Se o deslocamento de preço está apontando para cima, eu não posso querer ser um vendedor nervoso. Então, eu tenho que querer, teoricamente, estar junto com o movimento do mercado, seguir a tendência. E a média móvel ajuda muito neste caso. Agora, muitos amigos nos dizem o seguinte. Leandro, estou com uma dificuldade, porque eu vi que aqui era uma compra, que vocês passaram compra, mas, olha só, o pessoal marca aqui. Aqui tinha resistência. Não tinha? Tinha, tinha uma resistência. Aqui embaixo era um suporte. Beleza. Mas o porquê compras aqui? Porquê compras alto nessa região aqui? Porquê comprar aqui? Bem, a gente comprou aqui, basicamente, porque teve um certo momento em que essa barra aqui, um preço de fechamento de reversão, foi uma barra que não conseguiu nem mesmo projetar ela para baixo. Ou seja, os vendedores não conseguiram nenhum scalping. A gente conseguiu visualizar isso quando essa barra aqui aconteceu. Uma barra muito maior com um contexto de preço de fechamento de reversão também. Porém, um preço de fechamento de reversão na ponta compradora, a favor do movimento prévio. Então, a gente teve o quê? Um movimento aqui acontecendo, direcional de alta. E aí, por sua vez, a gente tinha o quê? Um contexto para compras. Muito interessante. A gente não ia querer ficar vendendo aqui, acreditando que ia se formar um topo duplo ou algo, tentando adivinhar o mercado. Aqui a gente quer fazer o quê? Tentar buscar compras. Quem tentou buscar compras aqui, já teve até, inclusive, parcial. Olha só. Já teve parcial aqui. Quase teve um segundo alvo, quase um terceiro alvo. Por que isso? Porque operou a favor da direção do movimento. Agora, o que acontece com muitas pessoas? Vou explicar para vocês. Acontece isso. A pessoa está com um gráfico assim, basicamente assim. Tem um estocástico. Vou deixar aqui. Aqui está o gráfico ali em cima, só o gráfico. Tem um estocástico, tem a NIC-D, tem o ABV. A pessoa fica assim. Bah, meu, e agora? O que vai acontecer? Ela também usa aqui 300 outros indicadores. Eu peguei e botei bastante indicadores. Ela tem todas essas informações aqui na tela. O ABV está dizendo que é um bom ponto importante para a compra. Está tocando na média móvel de 20 no ABV. Ah, mas a MACD está fazendo o quê? Está mostrando uma divergência. O histograma está apontando para baixo. E as médias móveis aqui em cima estão fazendo o quê? Estão cruzando. Ah, não. O estocástico aqui em cima, eu já estou vendendo. Quem está se baseando aqui pelo estocástico, já está vendendo desde esse dia aqui. Desde essa barra aqui, vendendo. Estocástico caindo, o preço subindo. Mas o porquê que isso está acontecendo? Está parecendo um compra ou outro venda? Aqui, a barra aqui. Eu tenho bastante volume na ponta. Se cair para cá, talvez venha aqui embaixo. Retestar esse suporte na média de 200. Ela vai vir para 40 mil. Ah, mas tem a média móvel de 20 aqui. É 21 exponencial e também é 21 exponencial. A 21 simples, talvez venha para cá. Ah, mas vai montar um pivô de reversão. Está formando um Joe de Napoli. Ah, mas eu tenho bastante player defendendo essa zona. Aqui, a minha marcação. Ah, eu também tenho aqui bastante volume histórico marcando aqui. Bah, então... Eu não sei agora se eu compro ou se eu vendo. Eu acho que é melhor não fazer nada. Daí, você não tomou decisão. Bem, uma das coisas que eu penso é o seguinte. Se você está em um movimento direcional, você procura operar indicadores que vão te ajudar a tomar decisão com movimentos direcionais. O que acontece com muita frequência é as pessoas pegarem simplesmente e botarem um oscilador. Por exemplo, um estocástico. E um oscilador como estocástico, ele é basicamente uma ferramenta que vai te ajudar muito em dias de volatilidade. E não em movimentos direcionais. Se você testar operar o estocástico em um ativo direcional, a chance de dar errado é muito grande. Então, qual que é a ideia que a gente quer passar para vocês? Você pode usar 500 indicadores? Pode. Só que você tem que entender qual que é a função de cada indicador. Se esse indicador é melhor para operar papel direcional, você vai operar esse indicador, procurar papel direcional para operar. Se ele é um indicador que vai te ajudar a operar papéis que têm volatilidade, você vai fazer o quê? Você vai procurar operar esse indicador, aquele modelo específico para volatilidade. Então, são coisas diferentes e vocês têm que visualizar o que vocês estão buscando. Se é operar volatilidade, se é operar movimentos direcionais. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Então, a gente vai fazer esse vídeo em duas partes. A gente já solicita que tu deixe teu gostei. E esse é o meu parecer, esse é o modo que eu visualizo o uso de indicadores. E a segunda parte, quem vai falar é o Gustavo. Agora, o Gustavo também vai poder descrever para vocês como ele decidiu operar, qual que é o modelo que ele opera, o que ele usa. Então, eu já deixo o convite para a gente não perder a segunda parte, quem vai fazer é o Gustavo e a gente vai ver dele, o que ele acredita, qual que é a realidade para ele que opera e o que pode ajudar, algum insight que ele venha trazer, que pode ajudar você que está aí nos assistindo. Beleza, galera? Então, para quem ainda não faz parte, fico com o convite para o nosso grupo do Telegram. Link na descrição. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus